Não tem como Ele é embaçado mesmo Ele veio aqui Mano, eu fiquei com medo de remar com ele E é um cara muito fofo Não, ele é muito da hora Ele é gente boa demais Ele é gente boa pra caramba Você chega no Big Mac, né? É, fechadão, tá ligado? É, começa aquela risada dele lá, velho Então, essa do Salvador Ele é mesmo que o Salvador falou assim Tipo, sem útero, sem opinião Aí pra mim, acabou Acabou, acabou E aí ele vem Ele vem e fala O que você quer falar? Que você tá fazendo rap? É, vamos levar o pé da letra Pra fazer direito? Já que você é branco Porque opina na cultura que é de preto Nossa Irmão, se você pegar, ó Tem um compilation do Big Mike Se você ver um compilation do Big Mike, velho De 20 minutos, velho Você fica, você fala Caralho, mano Esse cara é o melhor que tem, velho Quando você ver um compilation dele Você fala aquilo, velho Porque é tanta rima ali, velho Só É só Só punch, punch Se você ver um compilation desse cara Você fala, mano Esse cara é o melhor que tem, velho Não tem como, mano É embaçado mesmo É muito bom, velho Você já batalhou contra outros caras que Por exemplo, Salvador Você batalhou contra o Salvador? Já Ele ganhou Ele ganhou umas Eu ganhei uma vez dele Não, eu ganhei duas vezes dele Ele ganhou umas cinco vezes de mim O do Salvador Quando parece que ele Fica muito nervoso É que o Salvador É que também tem uma coisa, né Às vezes que eu rimei Às vezes que eu rimei contra o Salvador também Eu tava meio no começo Ele também tava no começo, né Falando de mim Eu tinha vontade de rimar contra ele No Tipo assim, vai Mais recente No momento que eu tava no meu ápice Assim, tá ligado Teve uma vez que eu rimei no meu ápice Contra ele Que foi boa a batalha Mas ele também é bom, velho É que o Salvador Você tem que saber Cada MC tem uma estratégia Pra você enfrentar, velho O Salvador Ele vai tentar entrar no seu psicológico Ele vai puxar muitos negócios de quebrada ali E vai tentar jogar Como se você fosse um filho da puta Então você tem que fazer o que, velho Você tem que fugir disso E ir pra um papo mais Conteudista e ideológico Porque ele vai tentar responder E vai se embolar, velho Se você tentar ir na bala dele Você perde, velho É estratégia, velho Cada MC tem uma estratégia Tem, né E quando ele puxa Ele fala de polícia De quebrada Não dá, velho Não dá pra ganhar Você só ganha dele Você for mais quebrada Aí é complicado, tá ligado Caraca, mano Não, puxei tirar dentro Eu ontem até quando ele falava da geladeira vazia Aí também É que numa época isso aí Virou fatality contra ele Agora a geladeira tá cheia Acabou o fatality Eu queria que você comentasse Da batalha do Jaya contra o Dudu Quem você acha que ganhou Nossa, aquela batalha foi Cara, eu falo assim O Jaya é um cara muito foda Eu achei o MC muito bom Tanto no som quanto em batalha Eu respeito muito ele Mas pra mim existe um abismo muito grande Entre ele Perdeu, velho Exatamente, aí perdeu, velho Pra mim o Dudu ganhou aquilo ali claramente É um abismo muito grande, velho Eu acho que assim Foi um negócio mais hypado Por causa do flow, pá Sim Mas não dá, velho O Dudu ele é muito à frente do Jaya, mano É um abismo Porque assim, ó O que que pegava ali Nos dois Que tinha uma competitividade Era o flow Porque realmente o flow do Jaya era foda Mas aí beleza O flow dos dois é bom Só que aí o Dudu tem métrica O Dudu tem presença O Dudu tem tudo, velho Tem tudo Então tipo assim Ele é muito É um abismo muito grande assim A diferença do nível do Dudu pro Jaya, velho Muito grande, mano O Dudu, mano ali Você é louco O Dudu embaçado Absurdo Absurdo Um dos melhores que a gente tem na cena Se não for o melhor, velho O que que você acha melhor? Porque muita pessoa fala Eu não consigo opinar o melhor É Não dá, velho Eu não tenho a peculiaridade, né Então é difícil você opinar qual que é o melhor E também tem o lance do De época, velho É O Dudu rima hoje? Não tá rimando hoje Como é que eu falo que ele é o melhor? Você entendeu? Sim Mas ali Eu lembro do Dudu Eu conheci ele na BDA 1 1 ou 2 Que era ele, Cesar e Ah, nossa Ainda tava A bichão era um Espiringuido ainda, velho Isso é um adimbu magro, tá ligado? O moleque mandava muito, mano Mandou muito Pegou o cravo no terceiro round Ele é um dos poucos caras Do cenário de batalha Que fazem uma coisa Que eu considero assim Que eu não sei explicar Que é simplesmente sair falando E as palavras vão Conectando, né Porque o MC ele segue uma linha E a gente que é MC A gente consegue entender a linha do outro MC O Dudu eu não consigo entender O Dudu, o Vic, alguns outros Eu não consigo entender Como funciona a cabeça dessas pessoas É como se fosse tipo assim, ó O cara tá mandando a rima aqui, ó Aí você fala Eu vou iberando aqui Aí eu vou chegar Fatale, tipo um O Dudu é tipo isso aqui, ó Aí dá certo no final Que porra é essa? Tem mau sentido, né E tem sentido Não é só simplesmente sair falando Trigojo, tricolá, trigobar Sei que Eu não tô zoando, moleque Tô zoando, moleque Mas O Dudu, mano Nossa Aquela rima da mescanina Que ele fala pro Jaya lá Ei, na boca Mescanina Não, não, não Com a cocaína Por que faz? Toma um pouco No assunto é rima, pai Contra o Jaya lá Eu lembro da Não lembro das rimas Eu lembro do Dudu Foi assim que falou Acabou, acabou, acabou Ali acabou Ali o Jaya podia pegar Passar de Pabain e ir embora Acabou, velho Tem como, velho Mas Ele é da época do César também Os dois Não, porque o César já era Grandinho Mais antigo que o César O Dudu, eu acho Porque o César já era Tipo, tinha uns 17 anos O Dudu era mais novo Naquela época da BDA Por isso que eu até acho O Dudu melhor que o César Você acha melhor que o César? É porque o César Eu falo, eu sempre falo isso O César, ele é o cara Que fez o que tinha que fazer No tempo certo No momento certo E caiu Ele pegou ali, ó Porque você pegar o César De 2016 O cara, ele perdeu no nacional Ele não achava o nível Do César alto ali ainda Em 2016 Achava ele um MC bom Não era nível Sim Em 2017 Teve uma transformação De um ano ali, véi De 2016 Até quando ele ganhou o nacional Que foi ali Nesse período de tempo Que é o César, tá ligado? Que a gente fala É o fodão, mano Mas é esse que é o ponto Eu acho que ele Ele foi fodão por esse tempo Por um tempo mais curto Ali de dois, um ano Ganhou o nacional Parou Fez o que fez Fez o que fez Já era Fez certo O Dudu eu vejo como um absurdo Por muito mais tempo, tá ligado? Ele sempre foi aquele absurdo Por muitos, muitos anos, assim Continua sendo Ele fica parado Ele volta Ele quebra todo mundo Eu acho o Dudu Pra mim o melhor do Espírito Santo Mas aí vai de opinião, véi Eu acho ele o melhor Que a gente tem no Espírito Santo Da história do Espírito Santo Eu acho o Dudu o melhor Mas o que teve mais impacto Foi o César Porque ganhou o nacional Fez Que tem boca maior Porra É que a voz do César Ela é caricata É Absurdo Nossa Ele no nacional, moleque Tem até umas rimas dele no nacional Que se você pegar Não são tipo Nada demais Mas é por aí É porque é ele Mas é o jeito que ele fala Você fala Puta que pariu Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Qual que você acha Que não tem tanta pegada? O do bigode grosso? O do bigode fino? Teve uma que ele falou Puta, eu vi esses dias Acho que eu não vou lembrar, mano Mas foi no terceiro round Contra o Drizzi, mano Foi alguma coisa bem simples Assim Foi uma rima simples Aquele bagulho do viaduto assim Que tão caindo Aquelas Não vou lembrar Mas foi no terceiro round Contra o Drizzi Ele mandou uma rima bem simples Só que tipo A plateia foi o delírio Porque o jeito que ele falou Foi caralho, mano Não foi Eu acho que foi a fita Que o pessoal tipo Ele meio que aponta Não sei, mano Posso falar merda Eu não lembro Do viaduto tem um pessoalzinho Com aquelas Aqueles tecidos Eu também não sei Eu não entendi nada Quando eu vi isso Daí Aquela pessoa pensou Que porra é essa, velho? Por que que tem uma pessoa pendurada aí, velho? Esse maluco cai, velho Mata um cinco ali embaixo, velho O que que era aquilo? Era o que? Umas redes, mano? Eu não sei lá Eu não sei que porra é aquela, velho Imagina se passa alguém lá em cima Cortando tudo, velho Uma pessoa caindo Pum, pum, pum